E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar falando uma coisa. Quando você vai dar, digamos assim, tchau para uma pessoa? Às vezes a gente não fala. Ah, eu vou ter que ir embora. Falou. Quando você fala falou, você entende que a pessoa está te dando tchau. Agora pensa, vamos analisar a palavra falou. Está aí na tela? Falou. Pensa. Falou tem dois sentidos. Está aí na tela. Falou igual a tchau e falou do verbo falar. O que acontece? Vamos analisar bem porque pensa. Ao mesmo tempo que você dá tchau, você está expressando fala. Então quando as pessoas falam falou, Às vezes eu penso, como assim falou? Eu falei tanto e só agora a pessoa vem dizer que eu falei. Isso não é estranho, não é assistente que eu penso. Vamos lá. Tchau assistente, vou ter que ir embora. Falou. Como assim? Eu já falei. Não, é lógico que eu falei. Eu conversei tanto com ele, né? Vamos pedir uma pizza. Então, você está vendo, né? Parece que o tempo hoje vai estar 27 graus, né? Oi? Ah, você já veio me buscar. Ô, valeu, Lucan. Falou, mano. É que a Amanda Barbosa Ferreira Costa está ali na porta. Então eu vou ter que ir embora, tá? Falou. Não, mas a gente falou tanto, né? Tchau. Então, entenderam? Comentem o que vocês acharam. Comentem nos comentários, certo? É, comentem nos comentários o que vocês acham e por aí comentem. Comentem nos comentários o que vocês acharam da palavra falou, né? Comentem se vocês falam ou não falou e comentem aí nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo. Inscreva-se no canal aí embaixo do vídeo. Tá embaixo, no bom lugar. Não, não no vídeo. Embaixo. É, ok? Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo. Falou. Eu falei tanto.